Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E antes de tudo, galera, eu quero pedir desculpas caso o áudio desse vídeo esteja um pouco diferente Já que eu não estou gravando no local de costume, beleza? Caso tenha eco ou algo do tipo Enfim, manos, hoje é o primeiro dia do ano e eu quero saber como é que foi a virada do ano de vocês E também já quero desejar um ótimo ano aí para vocês 2019 promete muito e eu espero que vocês já comecem esse ano com o pé direito, né? Eu desejo tudo de bom para cada um de vocês mesmo E bom, galera, para começar o ano um pouco diferente Eu vou fazer um vídeo que eu nunca trouxe aqui no canal, um vídeo um pouco diferenciado Que é falando dos itens aí do Fortnite Battle Royale que quase ninguém usa Sabe aquele item que quando é lançado tem aquele hype inicial Mas depois de um tempo ninguém mais está usando? Então, manos, vou falar desses itens aqui para vocês Muitos desses itens esquecidos aí pela galera Geralmente acaba ficando no cofre, né? Removido do jogo justamente porque ninguém usa Então não faz sentido ele ficar no game E bom, para começar eu vou falar do item Que com certeza é o mais esquecido de todos Que é a moita Bom, manos, a moita para quem não sabe foi lançada no início ainda do jogo Do Fortnite Battle Royale Foi um dos primeiros itens diferenciados, digamos assim A ser lançado no game E na época tinha um hype gigantesco Porque era um item da zoeira, né? O pessoal usava a moita, matava os inimigos Fazia umas plays bem engraçadas Só que logo depois de um mês aí, né? Que ela foi lançada A galera já foi ficando enjoada, né? Da moita E já não estava mais usando E hoje em dia nem se fala Eu quase não vejo ninguém Tipo, carregando moita na mochila Pode ter que tenha alguém, né? Que use na zoeira Mas não é aquele item que você fica carregando com frequência Na verdade faz muito tempo Que eu não vejo alguém carregar uma moita Ou pelo menos estar usando a moita, né? Eu matar um cara de moitinha E eu sei que muita gente que começa a jogar o game Iniciante, né? Gosta um pouco do item Já que se trata de um item Que o pessoal joga um pouco safe Mas depois de um tempo de jogo A galera realmente acaba percebendo Que a moita não é útil, né? Você acaba só perdendo um espaço Na sua mochila Pra falar a verdade Eu não sei porque a moita ainda não foi removida do jogo Todo mundo que abre um drop aéreo Ou sei lá Pega um baú aí Que vem um item lendário E vem a moita Fica triste, mano É sério mesmo Porque é um item Digamos que tira Um outro item lendário Que seria muito melhor Para você pegar Numa partida E bom Outro item muito, muito esquecido Mesmo pela galera É a minigun A minigun Assim como a metralhadora leve Que já foi removida Só que a minigun Ainda continua no game Ela é pouco usada Ela só é usada Basicamente Pro pessoal que quer fazer Alguma missão, né? Ou algo do tipo É difícil encontrar pessoas Que realmente usam a minigun Porque ela é boa Ou porque gostam de usar ela Eu só vejo ela De vez em quando No modo esquadrão, né? Que daí, por exemplo Os seus teammates vão lá Ruxar no pessoal E alguém, né? Do seu esquadrão Fica dando tiros de minigun, né? Para ajudar aí No combate Na guerra, né? Durante a partida Só que no modo solo É muito difícil Contrar alguém com minigun Já que realmente É uma metralhadora Que você fica super lento, tá ligado? Você quase nem se mexe usando ela E, né? Você fica ali parado É um alvo muito fácil Para os inimigos Por isso, né? Quase ninguém usa E assim como a moita Eu acho É a minha opinião, né? Que em breve Esses itens serão colocados no cofre Para falar a verdade Eu acho que eles só não foram removidos ainda Porque tinham outros itens, né? Que a galera não usava também E bom, galera Outro item Que eu vejo pouquíssimas pessoas usar É o rifle com mira Eu não lembro o nome dessa arma Tipo, certinho, né? Mas é aquele rifle com mira Que vocês devem saber qual é, né? Que está há muito tempo no jogo também Só que com certeza Esse item é mais usado Que a moita E que a minigun Mas mesmo assim Vejo poucos jogadores, né? Usarem ele durante a partida Para falar a verdade Eu acho que tem muitos rifles no jogo E que um deles poderia ser colocado no cofre Temos dois rifles de rajada Temos a M4 A Scar A Scar com silenciador Dois rifles com mira O rifle pesado Enfim, né? Temos muitos rifles aí no jogo E um deles sim Poderia ser colocado no cofre Ao contrário das SMGs Que temos somente duas aí no jogo atualmente E outras classes de armas também Que temos poucos Digamos que representantes, né? Aí no game Um rifle poderia ser sim colocado no cofre E poderia ser esse rifle com mira O que vocês acham? E bom Outro item que gerou um hype Bem gigante aí da comunidade Que não é um item que você carrega na mochila Mas uma parada que tem no mapa, né? Que você pode usar Que é a máquina de vendas Na época que ela foi lançada Muita gente estava hypada em usar, né? Mas hoje em dia Para falar a verdade Eu não vejo tanta gente usar assim Claro que é um item que não atrapalha ninguém Está no mapa Você não precisa ficar carregando na mochila E com certeza, né? Não tem motivo para ser removido do jogo Mas é um item esquecido Podemos dizer sim, né galera? Eu fiz um vídeo alguns dias atrás Falando que a máquina de vendas Não tinha sido adicionada no bioma de neve No lançamento da sétima temporada Isso quer dizer realmente Que eu nem uso tanto esse item Mas não foi só eu, mano A maior parte da galera não percebeu Que a máquina de vendas Não se encontrava no bioma de neve Isso mostra que a maior parte da galera Também não presta muita atenção Nas máquinas de vendas Mas no modo parquinho Eu acho elas extremamente úteis, tá ligado? Somente em partidas normais Que eu não presto muita atenção nelas Mas enfim, mano Outro item que também Eu não vejo tanta gente assim usar É o revólver de seis tiros Bom, esse revólver foi lançado Na temporada passada E desde que ele foi lançado Para falar a verdade Eu não vejo tanta gente usar assim É um item que você só usa Quando você não tem mais Nenhuma arma melhor para usar Durante a partida Ou aquele famoso item Que você pega no começo da partida E mata seu inimigo rapidamente Não é um item que eu vejo a galera usar Tipo, durante a partida Carregar no loot Porque realmente Não é um revólver muito bom E tem poucos players Com esse estilo de jogo, né? E desde que ela foi lançada Nem no começo, né? Do hype inicial Que todo item tem Ela estava sendo muito usada Pela comunidade Eu já estou vendo muita galera Pedir que o revólver antigo Retorne ao jogo E que substitua o revólver De seis tiros, mano Pra falar a verdade Eu concordo Eu preferia muito mais O revólver antigo, né? Eu me dava muito melhor com ele Mas eu não acho legal Ficar pedindo o retorno De um item antigo Aí no jogo Porque eu acho sempre bom A PIC Games evoluir o Fortnite Então se eles realmente Forem remover o revólver de seis tiros Eu acho melhor Eles lançarem um revólver novo No jogo Do que recolocar Um item antigo Que já foi removido Aí no game Mas vamos combinar, né? Galera Que além do revólver de seis tiros A pistola comum Que já está há muito tempo No jogo Também é pouco usada Eu poderia sim Ter colocado ela aqui na lista Mas eu preferia ter colocado O revólver de seis tiros Porque eu acho que menos gente Usa ele durante as partidas Somente eu estou vendo O pessoal usar A Desert Eagle Ultimamente, né? Que ela está realmente Muito boa De ser usada Mas antes daquele Buff de construção Da Desert Eagle Que ela destrói A construção num tiro só Também não tinha Tanta gente que usava ela, né? Então podemos dizer Que a classe das pistolas É pouco usada No geral, né? Você geralmente usa ela Sei lá No começo da partida Para matar os seus inimigos Rapidamente Ou algo do tipo, né? Quando eles estão sem loot E tudo mais E bom, manos Outro item Que também eu não vejo Mais o pessoal usar Infelizmente Que para falar a verdade É um item bem marcante Aí no jogo Que não é um item também De carregar na mochila Ou algo do tipo É um veículo, galera Eu estou falando Do carrinho de compras O primeiro veículo A ser colocado no jogo Por isso, né? É um marco bem importante No Fortnite Porque mexeu com uma Mecânica nova, né? De veículo e tudo mais O carrinho de compras Foi adicionado No começo do ano passado No ano de 2018 E na época, né? Foi uma parada Muito inovadora Veículo no jogo Muita gente estava usando Mas depois foi lançado O carrinho de golfe O quad a jato E nessa temporada Foram lançados Os aviões E com tantos veículos Bem mais sofisticados Bem mais divertidos O carrinho de compras Ficou realmente Muito esquecido E a galera Quase nem presta Mais atenção nele Infelizmente Por isso, né? Eu coloquei ele Aqui nessa lista E com certeza Novos veículos Serão adicionados No jogo no futuro E uma hora ou outra Eles terão que colocar No cofre Algum veículo Por enquanto O número de veículos No mapa Ainda está, digamos Que suave, né? Mas na próxima temporada Será lançado Um novo veículo Provavelmente E com muitos veículos Vai ficar realmente difícil, né? De se mover Normalmente No mapa Vai ficar gente de avião Gente, sei lá Num barco Num submarino Então realmente Eles terão que colocar Alguns veículos No cofre E o meu palpite É que o primeiro veículo A ser colocado no cofre Será o carrinho de compra Já que ele realmente Está sendo menos usado E atualmente No Fortnite Battle Royale E bom, galera O último item Que eu coloquei aqui na lista É a torreta montada E bom, a torreta É uma armadilha lendária Que foi lançada Não faz tanto tempo Assim no jogo E na época Que ela foi lançada Teve aquele hype inicial Muita gente estava usando Porque se tratava De uma armadilha lendária Que até então Não tinha, né? No Fortnite E bom, galera A torreta Quando foi lançada Estava muito AP Muito boa mesmo E logo depois Ela foi nerfada Muito nerfada E desde então Para falar a verdade Eu vejo pouquíssimas pessoas Usarem nos modos padrões Nos modos Para o tempo limitado A gente até pode encontrar No pessoal Usando as torretas Com frequência Mas nos modos padrões Solo, dupla e esquadrão Realmente, mano É poucas torretas montadas Que eu vejo Durante as partidas Eu não sei Talvez a torreta Seja o item mais discutível Aqui dessa lista Vocês gostam De usar a torreta montada? Por favor Deixem embaixo Nos comentários Para eu saber Se eu coloquei a torreta Nessa lista aqui Com razão, certo? Porque o único item É que eu estou meio na dúvida De ter colocado certo ou não Nessa lista Dos itens esquecidos Do Fortnite Battle Royale Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários Algum item que você gosta De usar que está aqui Nessa lista Ou algum item que você Realmente não vê muito Nas partidas Que eu não coloquei Aqui nessa lista Para deixar a sua opinião Aí nos comentários E também comente Se você concorda Com essa minha lista Ou não, né? Porque lembrando Que ela é baseada Na minha opinião Na minha experiência Jogando o jogo Que eu não vejo Muitas pessoas usarem Esses itens aqui E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais Aquele like Do início do ano Né, galera? E mande esse vídeo Para seus amigos Também para eles comentarem Se eles concordam Ou não Com essa minha lista Aqui, beleza? Então é isso, galera Aquele abraço E vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau